E aí, galera! E aí, galera! Tá vendo que eu tô fã aí, né? Gripado, cara. E não é covidão, pode que eu tranquei não é covidão. Se fosse covid, eu tava na cama. Ou não, né? Sei lá. Também amoxilina semana inteira. Hoje que eu tô melhorando. Posso até nadar hoje. Galera, convido a vocês essa semana. Vai ter muito vídeo da GTO, viu? Tô sentindo que o Luiz tá sofrendo demais com essa máquina. Dos tempos pra cá, tá sofrendo demais. Então... Tá trabalhando desanimado, que eu tô vendo. A gente vê as coisas. Porque como é que você trabalha com equipamento? Ele tá tirando leite de pedra. Sou imprensor. Não gosto mentira, não. Fala é na cara. Ele tá tirando leite de pedra. Entendeu? Máquina é boa, mas o Luiz também é bom de serviço. Então, o que acontece? Eu nem ia mexer nisso, não. Eu nem ia mexer, não. Mas tem hora que não tem jeito, hein? Tem hora que não tem jeito. Aí, eu liguei pro mecânico semana retrasado e falou que tá aqui segunda-feira. Ele falou que tá aqui segunda-feira. Aí, de cara, já me falou. Uma semana. Uma semana. Eu falei, você tá brincando? Não. Tô brincando, não. Ele falou assim, é muita coisinha. Você vai ver quando eu começar a desmontar. É muita coisinha. Comprei umas peças já. As pecinhas. Da reversão. Ó. Pinça de jacaré. Acho que é essa pinça aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Eu acho que é esse mesmo. Pinça de jacaré. Deserbalo. Vou passar as peças primeiro, ó. Pinça de jacaré. Escovinha. Escovinha novinha. Tá ruim pra caralho, ó. Suporte não comprei, não. Ele falou que não precisa. Menos mal. Desrolamento da reversão. Ó. Eu vou até perguntar a ele se ele consegue me ensinar como é que põe essa máquina reversão. Vamos ver, né? Vamos trocar ideia com ele. Vê o que é que ele acha o trem da reversão. Porque nós nunca trabalhamos na reversão dela, não. Então já que o mecânico vai vir cá, nós temos que aproveitar o mecânico, né? Boa vontade dele. Eu acho que... Conversei com ele agora cedo. Então tá aqui, ó. Dois rolamentos de reversão. Quatro rolamentos de reversão. Então tá aqui as peças. Comprei lá, ó. Opção offset. Peças e máquinas. Em São Paulo. Comprei com o Douglas. Cara bacana com borra. Me explicou direitinho como é que funciona. Assim, como é que funciona o mega-produção. Vendo direitinho. Então, beleza. Aí eu fiz uma videochamada com o André hoje, mostrando nele a posição da máquina, né? Porque... Ele não veio cá ver, não. Mandei umas fotos pra ele. Ele falou, não, não. Vai fazer isso, 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 isso. Eu confio nele. A primeira coisa que você tem que fazer é confiar na pessoa. Então eu confio nele. Vai ser um... Ele vai fazer um excelente trabalho aqui. Então o que acontece? O Luiz questiona pra mim que o leque dela de vez em quando não puxa bem. Entendeu? Então... Eu versei com o André. Fiz uma videochamada com ele aqui. Ele falou, primeiro de cara. Nós vai ter que arredar essa máquina pra cá. Quarenta centímetros. Tem que ficar noventa centímetros daqui. Até na parede. Eu medi na régua. Aqui tem cinquenta centímetros. Então nós vai... Ele vai trazer... Macaquinho de dente. Que fala? Como é que chama? Tem um macaquinho que... Que os mecânicos tem pra... Locomover as máquinas. Aí... Por isso que eu fiz um videochamado com ele. Pra ele ver o espaço aqui, ó. Aqui fica papel. Já esvaziei tudo aqui. Esvaziei tudo. Nós vai arredar a máquina pra cá. Essa semana... A Dash vai trabalhar, se Deus quiser. Então nós vai arredar a máquina quarenta centímetros pra cá. E o André falou que vai desmontar isso tudo aqui, ó. Limpeza, né? É a máquina de oitenta e três. Eu acho que o que eu vou fazer nela aqui... Eu acho que ninguém fez não. Então tem uma hora que a máquina precisa parar, ué. Né? Tem uma hora que a máquina precisa parar pra trabalhar. Eu vejo o pelejo que o Luiz é pra trabalhar aqui. Sou imprensor aí. Eu não tenho oi na nuca, não. Eu tenho oi na cara aqui na frente, ó. Eu vejo que tem hora que sofre pra caralho. Você acha que eu não vejo, Luiz? Você tá vendo o vídeo, né, Luiz? Você acha que eu não vejo, Luiz? Eu vejo que você sofre pra caralho, só. Com até certeza. Então... Tá na hora de parar ela. E vão torcer pra... Pra dar certinho em tudo. O André falou que é feijão sem bicho. O Luiz falou que o leg aqui da... Costuma... Da problema. E a reversão dela lá. Então... Segunda-feira o mecânico tá aí. Convido a vocês... Pra compartilhar. Curtir. Ativa o sininho, que toda hora eu vou soltar vídeo. Conversei com o André aqui. Ele falou que não tem frescoragem com ele. Entendeu? Ele falou que com ele não tem frescoragem. Hoje. Aí... Só que eu não vou ficar perguntando as coisas não, né? Porque isso é chato. Ficar perguntando as coisas é chato. Mas toda hora eu vou fazer um filme aqui pra vocês. Mostrar pra vocês e tal. Só pra vocês acompanharem aí. Vocês já viram o serviço com o Luiz tirando essa máquina, né? O Luiz tá tirando leite e pedra, viu? Agora... Ele vai até brigar comigo agora. Agora é só apertar o botão, Luiz. É só apertar o botão agora, Luiz. Não me engano, hein? Não, mas só apertar o botão agora aí. Não dizem aí que é só apertar o botão. Que imprensor. Não vale nada. É só apertar o botão agora aí. Aí, ó. Então é isso aí, galera. Curte, compartilha, segue nós. A partir de segunda-feira vai ter vídeo todo dia da GTO, viu? Vamos ver o que o André vai preparar pra gente. E se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida permitir, vai dar certinho. Essa máquina vai ficar um espetáculo e o Luiz vai sofrer menos. Porque de todo jeito é software baiano. Eu sou imprensor, eu sei, eu vejo. Não tem oi na nuca. Tem oi na cara aqui, ó. Beleza? Galera, curte, compartilha, segue nós. Que essa semana vai ser osso. Vou ficar louquinho. A minha sorte é que dois serviços que eu tenho... Semana passada eu rodei isso. Eu rodei isso, entendeu? Eu tenho dois serviços aqui que todo mês eles vêm. Então semana passada eu rodei isso. Deus é maravilhoso demais, cara. Eu tô pensando aqui agora. Deus é bom demais. Agora os outros não. Eu posso rodar lá fora na Kikor. Posso rodar aqui na Dast. Eu posso rodar lá em casa na Multilite, que tá zero bala. Então tá tranquilo. Se eu ver que tem um colorido que precisa de mais qualidade. Como o Luiz não tá acostumado na Dast e máquina é costume. Eu, se eu pegar essa máquina hoje pra trabalhar, eu fico uma semana sofrendo, mas eu rodo. Se o Luiz pegar essa máquina pra trabalhar, ele vai pegar um rabo de uma semana, mas ele roda. Mas eu vou evitar de colocar um serviço colorido demais ali. Porque ele não tá acostumado. Tudo é costume na vida da gente. Entendeu? Então, se esse colorido tiver, eu vou evitar de colocar lá. Porque o Luiz vai ter que auxiliar o mecânico aqui também, né? Acompanhar ele nas dúvidas que possa ter. O mecânico vai perguntar alguma coisa, vai precisar de ajuda. Então tá tudo controlado, vai dar tudo certinho. Essa semana eu já ia entrar sem serviço. Porque sexta-feira já foi fraco. Aí apareceu dois serviços. Tá aqui, ó. E o Luiz não vai chegar duas e meia da manhã. Segunda-feira. Aí nós vai rodar aqui. 2x0, 750, AP56, formato 4. Duas vezes. E 700, formato 8, 4x0. Nós vai estar numa agenda amarelo. E o mecânico vai estar chegando. Já pra começar a avaliar o trabalho ali. Vai dar certinho. Então vocês acompanham aí que vocês vão ver a GTO desmontada. Vocês só viram o Luiz meter o pau nessa máquina aí. Sofrendo, coitado. Que eu vejo. Eu vejo, Luiz, que você tá sofrendo. Eu vejo. Mas vai dar certo. Beleza, galera? Tamo junto e misturado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Nós só permitimos. Fui! Vai ter trezentos vídeos da GTO, hein? Valeu, galera.